Vamos partir agora aqui para a estrutura dos padrões. Os padrões, em geral, eles têm uma estrutura, um formato. E aí, nesse contexto, olha só que interessante, todo padrão tem ali um problema que ele resolve. Então, quando a gente fala de um problema, o que a gente precisa entender em relação ao problema? Isso aqui, inclusive, é um mindset para você estudar padrões. Porque o que acontece? Quando você estuda do jeito certo, olhando para os pontos certos, a gente já vai falar disso, você vai com um mindset mais focado em arquitetura e menos focado em construção, em concepção. São dois viés diferentes. Um é mais voltado literalmente para detalhamento, para profundidade, né? E o outro é algo mais voltado para quantidade, tá? Para amplitude. Ou seja, eu vou conhecer mais, né? Mas eu tenho que conhecer as coisas certas. Não adianta simplesmente conhecer muitos. Eu tenho que conhecer os aspectos certos, né? Como arquiteto. E se eu fosse um desenvolvedor, né? Se eu for desenvolver, se eu for codar usando aquele padrão, aí sim eu preciso conhecer ele com viés de quem vai programar mesmo, né? Os pontos mais aprofundados ali do padrão em relação à implementação mesmo, tá bom? Bom, então vamos lá. A estrutura de um padrão, ele tem o problema, né? E para entender o problema, a gente precisa olhar muito para a motivação, né? Por que que esse padrão foi criado, né? O autor normalmente vai falar para você ali no livro dele, no post dele, no vídeo dele, por que que ele criou aquele padrão, né? Aplicabilidade. Quais são os cenários onde deve ser utilizado aquele padrão, tá? E participantes, tá? Quais são os principais componentes daquele padrão, né? Lembra da regra máxima de qualquer tipo de solução sistêmica, né? A gente tem um input, tem um processamento, tem a persistência e tem um output. Talvez a persistência não tenha, persistência às vezes é opcional. Leia-se calculadora, né? Você vai ter um input, né? Input de dois, input do vezes, input do dois, tem um resultado, não tem persistência em lugar nenhum, né? Mas é muito comum que você tenha persistência também, essa perninha, essa quarta perna, né? É muito comum. Então, entrada, processamento, persistência, retorno, tá? Output, input, output, né? E no meio do caminho tem processamento e muitas vezes, né? Imensa maioria das vezes, alguma forma de persistência. Então, eu preciso conhecer quais são os componentes envolvidos aqui, né? O tipo de input, o tipo de output, o tipo de persistência, né? O que que vai ser persistido. Então, eu tenho que entender quais são os atores aqui, né? Desse processamento como um todo, beleza? Na sequência, nós temos aqui a solução, tá? O padrão, ele traz uma solução para esse problema. Uma vez que ele trouxe o problema, ele vai trazer ali uma estrutura de componentes, né? Como que você vai organizar esses componentes para resolver aquele problema, beleza? E por fim, ele traz também as consequências. E como consequências, a gente sempre tem pontos positivos e pontos negativos. Não tem como você ter ganho sem ter perda. Isso é um trade-off, é uma troca. Então, sempre vão existir drawbacks, né? Pontos negativos ali, quando você coloca ali algum tipo de vantagem, algum tipo de benefício. E os padrões, em geral, eles trazem isso, eles explicam isso, né? Na própria descrição dele ali, quando você está lendo, estudando, tem informações sobre isso, beleza?